Fala aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br A gente está aqui com a novidade do BF B40 VTUR na cor vermelho, branco pérola e preto Capacete lindo, bem bonito, uma forração espetacular, toda preta Bavete dele é longa, já vem preparado para intercomunicador ou o Smart Trip da própria BF Narigueira dele é alta Óculos interno, entrada de ar no queixo, duas entradas de ar na cabeça, saída de ar aqui atrás Quem quiser vir ver esse e outros modelos da BF, a gente está na Rua Pomplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aí também para você que quiser ver todas as cores, tá? É só clicar aí que você consegue ver, valeu? Galera, deixa um like aí, segue a gente e até mais, valeu!